Na solidão Chega de tanto correr nessa vida agitada De me perder por caminhos que vão dar em nada Colecionar desenganos, viver de ilusão E alimentar com mentiras o meu coração Eu me entreguei ao amor que hoje é minha verdade Num bom livro encontrei minha felicidade E nesse amor fiz meu ninho com um passarinho Fugi da prisão E hoje eu posso gritar nunca mais solidão Que pretensão foi a sua pensar que eu nunca me libertaria Da escravidão dos seus braços Enquanto quisesse me acorrentaria Mas um amor logo veio e tomou seu lugar no meu coração E hoje eu posso gritar nunca mais solidão Chega de tanto correr nesta vida agitada De me perder por caminhos que vão dar em nada Colecionar desenganos, viver de ilusão E alimentar com mentiras o meu coração Eu me entreguei ao amor que hoje é minha verdade Num bom livro encontrei minha felicidade E nesse amor fiz meu ninho com um passarinho Fugi da prisão E hoje eu posso gritar nunca mais solidão Chega de tanto correr nesta vida agitada De me perder por caminhos que vão dar em nada Colecionar desenganos, viver de ilusão E alimentar com o meu coração Obrigado.